E aí E aí E aí todo mundo olhando para que não vai fazer esse tipo de dança Dança galera Dança Dança Fala galera sejam bem vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente maravilhosamente Penderosamente Ai aleatório cada dia eu fico mais cansada né acho que a idade A idade E esse cabelo aí Ai eu tô parecendo a Barbie Ficou top? Ficou uma merda Nossa ficou top pra caramba Ficou top ó hoje eu tô cacheada Porque eu vou fazer o que? Não vou contar para você Surpresa Surpresa vai sair no outro dia desse vídeo Ou no mesmo dia desse vídeo só que a noite Ou no outro dia É tudo se resume num único dia Entendeu? Num único objetivo que é... Não sei Enfim olha só Se você não for inscrito nesse canal Aproveita se inscreve ativa o sininho para receber as notificações E me segue nas redes sociais para ficar sabendo de tudo Muito antes que no YouTube Seguinte Peguei o cartão do Janto escondido E olha lá Mostra lá que não dá para ver daqui né Não Tô rei tudo no camelô Tô rei o cartão dele no camelô Tô cagando andando Não tá nem aí me xingue Não viu nem quanto é que tinha Vocês vão me xingar Me excomungar Me ofender Vão lá dizer que é Gostadinho do Janto É não sei o que Não sei o que Não sei o que Não sei o que Cadê Cadê as coisas? Cadê as coisas? Vai mostrar já? Ah vou mostrar Não Eu comprei uma bolsa Ela é banhada a ouro de 18 quilates Sem rir Ó tá brilhando Chegada brilhando ó Nossa Já virou ouro do camelô? Já Não Ouro de tolo? Então Ela disse que era ouro então é ouro Se ela disse né Quem é que nós Pega aí ó Ó tá o peso Tá pesado Meu Deus Quase que deixou cair Não Não É E ela é a própria Debala Entendeu? Comprei Tá cheio de coisa Ah tem coisa que quebra aqui Eu Ah não tem não Não tem Então Aí comprei umas roupas pro Jonathan É Que eu vou mostrar pra vocês Só quando eu chegar em casa Que eu vou mostrar junto com ele Só que assim Ele me autorizou Ele falou amor Seguinte Quer dizer Ele não me autorizou né Ele me pediu pra eu comprar Com o meu dinheiro Ele me pediu umas roupas pra ele Aí eu falei Tá bom amor eu vou Aí eu corri lá no carro Peguei a carteira dele Peguei o cartão Botei a carteira de válvula no lugar E ele me pediu lá Só que antes eu passei no salão É Né Gastei um pouquinho de salão Ai me julguem Tô nem aí Tô nem aí Ele gasta meu dinheiro também Por que eu não posso gastar o dele? Qual o problema? Um gasta do outro O problema é que ele gasta mais o meu do que o dele Mas enfim Seguinte O vídeo de hoje vai ser esse Agora eu vou pra casa Que ele já está me esperando Ainda bem que ele tá de barriga cheia né Pra não estar estressado Nossa ainda bem né Ele tava tomando café Liguei agora a pouco e ele tava tomando café Come 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 mais E é Deixa Enche a barriga meu amor E aí Quase que eu caí Só que eu tô morrendo de fome Né Então vou pra casa e vou chegar lá E o vídeo vai ser esse De amor Gastei todo o seu dinheiro no camelô Compreendo essas roupas Quanto você pagou? Ah paguei duzentos reais numa calça Mentira paguei sessenta pila Paguei mil e quinhentos nessa bolsa Mentira paguei cem conto Né Entendeu? Gente tô falando pra vocês que eu torrei o cartão Mas eu não torrei É tudo mentira A gente pode dizer pra ele que a gente foi no O salão tá apenhorado Eu não paguei A gente pode dizer que a gente foi no shopping Em vez do camelô Eu vou dizer que eu fui no shopping Aham O salão Gente é tudo brincadeira Tá? Ó o salão tá apenhorado Eu pendurei Botei na conta Um dia eu pago o salão Um dia eu pago Se Deus quiser Um dia eu quito minha dívida Né? Né? E eu comprei tudo no camelô Gente calça de sessenta pila Ai meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu jurava que Meu que susto que eu levei Nossa levei no coração agora Nossa baratinho Gente tudo que eu comprei Super baratinho De boa Eu não ia nem comprar nada pra mim né? Sim E comprei uma açaí e uma bermudinha Porque tava lá pra um São vinte e cinco reais Vinte e cinco reais Só que eu vou falar pra ele que eu paguei quanto? Duzentos conto em cada uma Sim Aumentou um zero lá Entendeu? Vou aumentar o bagulho Mas era vinte e cinco pila Cara não podia perder essa oportunidade Né? Né? Eu não tinha daquele modelo Eu nem precisava Enfim Eu tenho roupa lá que eu ainda nem usei Nossa Que eu ganhei pra fazer patrocínio Pra fazer não sei o que E eu não fiz Porque não me patrocínio Eu não cumpro com o negócio Eu não faço Eu não tenho tempo Só me dei presentes Sério mesmo? Só me dei presentes É sério E a caixa postal? Não A caixa postal tá vencida Eu tenho que ir lá arrumar Ai Deus Nem pode me mandar presente Acabou de pedir não pode Vai arrumar vai Tô vergonha Tô vergonha dessa cara Você precisa deixar o like Se inscrever Né? Pra botar comentários aí Pra poder dar uma alavancada nesse negócio Né? E que isso é tudo uma trollagem Tudo uma brincadeira Eu paguei Não Vai ter que eu fui no shopping No shopping né, menina Eu fui nas lojas originais Tome Você se sentiu rico hoje Eu fui nas C&A de Foi nas top Eu fui na Eu nem sei o nome das lojas De tão caro que era A loja nem Nome antigo Ai meu Deus Peraí deixa eu tirar a pinça Que a casa tá nessa né É? Deixa eu tirar também Amor Oi mamãe Peguei Tenta aí Eu tava sentindo falta de você Eu fiz comida aqui Oxi Eu fiz Um jantinho e tudo aí pra vocês Ah também né Comprei roupas pra você Comprei roupas pra você Comprei roupas pra você Que daora Nossa das que eu gosto Tudo coisa cara tá Tudo coisa de primeira linha Primeira linha Ah não entendi Tudo coisa de primeira linha Mostra aí pra você ver Ó ó ó Sinta Sinta Olha o tecido cara Nossa Olha aí ó Tá jogando no chão tudo aí Tem medo né Ah e pra mim Bota a mão não Bota a mão não Não Eu comprei pra ele agora Depois mês que vem é pra você Ah Eu tô explicando isso Eu tô explicando isso Eu tô explicando isso Tenta lá e deixa ele ver É dele Ela comprou pra ele Ah não bota a mão nas minhas coisas Não bota a mão Isso aí Mais um presente Ah ó Isso aí o cara É tudo presente ó A Jordan ó Nossa Bota a mão ó Bota a mão ó Não precisa pegar Ai esse aqui é o mais top de todos os tops Ah a calça da minha BMW Ah a calça que eu queria Acho que serve né Nossa serve sim Tá mas aí tem mais Esse é o mais top Bota aqui ó Esse é o mais top Bota aqui ó 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 Cê deu uma calça Você deu uma calça Cê fez isso comigo? É o conjunto Bota aqui que eu queria pro impeachment A não sabia coquinha Eu nem sabia coquinha Cê deu uma roupa que eu queria pro Jean Eu não sabia coquinha pro Jean Eu não sabia coquinha pro Jean Dê uma roupa que ele quer pro Jean Eu não sabia coquinha pro Jean Eu não sabia coquinha Não sabia coquinha pro Jean Taria o que ele queria Boneca aí Conta que serve né C袁 Não a calça vai ter que ficar pra mim Não vai ser vin았어 É Gê E aí eu comprei G. Não vai ser. Quanto eu tô gastando isso tudo? Tudo, tudo, tudo. Ah, eu esqueci de mostrar. Aí eu aproveitei e comprei uma bolsa folhada ouro de 18 quilates. Tem mais que uma coisa aqui, ó. Sabia que tava faltando? Ah, tava faltando. É verdade. Essa daqui é meu. Essa daqui não precisa ver. Caraca, mais camiseta ainda. Que tal essa camiseta, né? Olha. Tava me desfeia. Não gostei dessa camisa. Gostei. Oh, nem é pra ti. Eu gostei daquele conjunto da Nike. Essa aí é mais porque gravar, mais batidinhas. Eu paguei só R$150 cada uma. Pra você bater assim. R$150 cada uma? Aquela do outro lá eu paguei R$300 cada uma. R$150 cada uma dessas? Essa sim. Aquela outra lá eu paguei R$350 cada uma. Esse conjuntinho ali. Só aquele conjuntinho ali. Posso ver? Posso ver já? Bonita, né? Só o conjuntinho. R$1.000 não? Só o conjuntinho. A minha bolsa... A minha bolsa... A minha bolsa... Ela foi bem baratinha, né? Que foi a minha bolsa. Aham. A bolsa foi bem, bem baratinha. A bolsa foi bem, bem baratinha. A bolsa foi bem baratinha. Tudo isso? Não. Tudo, tudo, tudo deu... Que boa. Pior que serviu, então. Sua bolsa. Serviu, tá? A bolsa deu tudo. Obrigado pela calça, menina. Olha. R$300. R$200. Vendeu alguma coisa? Então. Vendeu o que? O que você entendeu? Conta agora, né? Conta agora ou depois? Ah, eu acho que sim. O que você vendeu? As rodas? Não, tá lá as rodas. Jamais vendeu. Não, porque as rodas original você não vai usar, né? Vai no 3 mil. Vendeu alguma coisa até aqui? Não. É pra separar. Que graça. Que graça. Que graça. Que graça. Que graça. Que graça. Não pegou meu cartão, né? Pra fazer isso, né? Você não pediu pra eu comprar roupa? Pra não ser boa. Não. Gastou no meu dinheiro. No meu cartão. Essa é a mesma. Obrigado, cara. Fazia 1 mil. Minha faça entrega. Eu comprei roupa de... Eu comprei roupa de qualidade. Por que tu não fazia o mesmo? Olha aqui o material. Olha aqui. 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 Amor. Não. Isso daqui. Isso daqui é coisinha minha. Ó. Eu só comprei uma sainha. Ó. Só comprei uma sainha pra mim. Não se mete, cara. Não se mete aqui. Ó. Bote no meu... Bote no meu dinheiro. Ei. Chega você. O dinheiro que vocês gastaram é tudo meu, valeu. Essa sainha eu comprei só essa sainha de mim. Tipo, couro legítimo da vaca. Não, eu quero meu dinheiro de volta. É, aí dá esse aqui pra mim. Mandei você comprar roupa? Mandou. Tem o whatsapp. Não, não mandei. Não mandei. Eu mandei comprar 3 mil reais boa. Bote no meu dinheiro que você vai ver o outro. Eu não sei o que é. Nossa, eu não sei o que é. Nossa, eu não sei o que é. Eu partulei. Fiz partiladinho. Foi todo mundo na loja. Não. Ai. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. É brincadeira, amor. Minha filha. Não pare de brincadeira, Altsanto. Vai cá ver. Não gastei. Olha o meu dinheiro. Não foi, Matheus? Foi. Nem foi teu cartão. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Bibi. Não, não. Não, não. Pera no meu dinheiro de volta. É brincadeira. Não gastei tudo isso. Gastei 300 bilhões. Vocês roubam tudo. Boca brilheta. Foi no camelô. Eu comprei 5 camisetas por ser real. É, ó. Promoção. Não. Para, não faz isso. Que insulte. Ah, eu sei que eu ganhei um kit novo lá. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Você viu? Ah, tá na moda. Tô 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 na moda. Eu to na moda. Nene . Neneurrection. Nossa, que ninguém mora de 0 a 1